Vamos ver rapidamente o que vimos na aula passada. Bom, vocês que já me tiveram como professor, devem se perguntar por que eu faço isso. Por que cada aula eu faço, eu tenho um motivo educativo, acadêmico. Na verdade é para apagar as besteiras que eu posso ter falado na aula anterior. Mas não, eu acho que é legal vocês verem de novo. E também corrigir alguma besteira que eu posso ter falado. Muito bem, então nós vimos muito rapidamente um pouquinho de curvas em R2 e em R3. E vimos que a magia daqui é que, a menos de movimentos rígidos, as curvas estão determinadas por uma única função, a curvatura. Então, a curva no sentido não da função, mas da imagem. A imagem está totalmente determinada, curvas regulares, com a curvatura da curva. Então, essencialmente, toda a informação geométrica da curva está dada pela curvatura. Vimos também para curvar... Observem que essa curvatura tem sinal. Graças a orientabilidade, ou a orientação que a gente fixou em R2. Sempre vamos considerar Rn como a orientação fixada pela base canônica. A menos que eu fale ao contrário. Mas é sempre assim. Então, para a curva CNG3, temos agora dois invariantes. A curvatura e a atorção. A atorção está definida, né? Quando... A gente pode definir o triêndro e o freneto quando a curvatura não for nula. E agora a curvatura é sempre maior ou igual a zero. E quem possivelmente tem sinal é a atorção. E assim, de uma forma similar, né? Observem que a atorção se anula... A atorção mede, como vimos, né? Quanto a curva se afasta do seu plano osculador. Quanto ela deixa de ser plana. Da mesma maneira que a curvatura mede quanto a curva se afasta de ser uma reta. Então, a atorção mede quanto a curva se afasta de ser plana. E quando ela... Quando essa atorção não for nula. Então, a gente pode definir o triêndro de freneto. O mesmo se estende para a EGN. O que vocês têm que se assegurar é que... Para poder definir esse referencial móvel ao longo da curva. E para ter um teorema fundamental, né? Que é nada mais do que a recíproca dessa construção, né? Que a curva... Dada uma curvatura, eu posso construir uma curva com essa curvatura. É um teorema fundamental. E mesmo para a EG3, a mesma coisa vale para a EGN. Se a gente tomar cuidado de que a curva seja substancial. Ou seja, que a curva não esteja conchida num subespaço próprio. E que, de fato, as derivadas, em um ponto, não satisfazam isso, né? Ou seja, que nenhuma dessas curvaturas intermediárias se anule. Para assim poder definir o diferencial, e assim ter, via o teorema fundamental das ecuações diferenciais ordinárias, existência e unicidade. Então, a EG2 precisamos de uma curvatura, EGN precisamos de N menos uma curvatura para determinar a curva. Muito bem. Então, vimos essencialmente isso de curvas, que é o que vamos precisar, né? Vocês viram já curvas quando estudaram análise no EGN. Então, começamos a ver superfícies. Como eu falei, o problema desse curso é que os programas estão em plena mutação. E vocês já sabem o que é uma superfície, vocês já sabem o que é uma variedade abstrata. Então, falar de superfícies no EG3 é um pouquinho voltar para trás, né? Mas podem ainda ser feitas muitas coisas interessantes sobre superfícies no EG3. Então, o que é uma superfície no EG3? É um subconjunto do EG3, que ele mesmo é uma superfície diferenciável, ou seja, tem uma estrutura diferenciável, e que a inclusão é um mergulho. Tudo isso vocês sabem o que quer dizer. Mas, de alguma maneira, vocês sabem demais. Isso é dizer demais. Vocês podem dizer a mesma coisa de uma forma mais simples. Ou seja, o que vocês precisam, precisam que para todo ponto de S exista um aberto de R3 contendo P e uma função FI de um aberto de R2 para S interseção V dentro de R3 que seja diferenciável mas diferenciável com função em R3. Então, vocês não precisam pegar a estrutura diferenciável de S. Não, não, não. É uma função de R2 em R3. Entre abertos de R2 em R3. Então, é cálculo. Então, uma função diferenciável, injetiva, aberta. A aberta simplesmente vai querer dizer que a inversa vai ser também contínua e de posto máximo. Ou seja, a diferencial tem posto 2 em todas as partes. Isso é uma imersão. Isso aqui diz que é uma imersão. Estas dizem que é um homeomorfismo com a imagem. Particular, é um mergulho. E, claro, tem que ser diferenciado. Mas agora a diferenciabilidade, vocês podem fazer tudo isso sem falar de estruturas diferenciáveis, sem falar de variedades, sem falar de nada. Por isso que isso é mais elementar. Por isso que é assim que se começa. A gente começa Rn, calcula Rn, curva superfícies vistas assim, e aí passa para variedades. A gente fez o contrário. Muito bem. Então, essas são as superfícies no R3. Observem que isso tem tudo a ver com a forma normal da superfície. Muito bem. Então, vimos isso. E começamos a ver alguns exemplos de superfícies. Claro que nem a dimensão 2, nem a codimensão. A codimensão de uma subvariedade em uma variedade é a diferença entre a dimensão do espaço ambiente e a dimensão da subvariedade. Aqui, a dimensão é 2. E a codimensão é 1. Mas nada disto tem a ver nem com dimensão, nem com codimensão. A mesma definição vale para subvariedades de dimensão N em Rm. Exatamente a mesma coisa. Trocando de 3 por M, de 2 por N. Exatamente a mesma coisa. Em particular, o único que realmente muda é que aqui tem que ter posto máximo sempre. Posto N. Muito bem. Essas são superfícies regulares. O que vamos chamar de superfícies regulares em R3. Como que vocês já sabem, de novo, esta mesma coisa que dizer que esta é uma superfície diferenciável e que a inclusão com o subconjunto R3 e que a inclusão é um mergulho. Muito bem. Então, um dos exemplos mais importantes para construir subvariedades é simplesmente pegando para a imagem do valor regular, como também vimos em análise em variedades. Então, já pegamos G, uma função, por exemplo, de um aberto V de R3 para R. Pegamos T0 na imagem de G, um valor regular. que quer dizer que para qualquer elemento na pré-imagem de T0 a diferencial da G é sobre G2. No caso, como tem dimensão 1, não é nula. Simplesmente. então, nós sabemos que G-1 de T0 dentro de G3 nós vimos que isso aqui é sempre uma superfície mergulhada. Ou seja, é uma nossa, com essa terminologia, uma superfície regular e orientada. Orientável. Nós vimos isso no curso de variedades. Isso, de exemplo, permite construir, por exemplo, todas as quadricas. Exemplos importantes de suas variedades mas são do mundo algébrico. Que foi a forma que construímos na aula passada. Então, nós construímos elipsoides, hiperboloides, mas deixem eu construir mais uma que é a seguinte. Peguem como G que é G de XYZ X2 mais Y2. Ou seja, que não tem Z. Não depende de Z. Então, G menos 1 de um eje onde o eje é positivo é um cilindro. Isso aqui é um cilindro circular. Certo? É claro que vocês podem brincar com isso. Por exemplo, podem trocar o sinal. e então vocês têm um cilindro sobre uma hipérbola. Cilindro circular então é com mais. Então, se colocamos X2 menos Y2 um cilindro sobre outra quádrica. Cilindros são sempre isso. Vocês pegam uma subvariedade N dentro de um eje M e agora vocês podem pegar N vezes RK Claro que isto agora vai estar dentro de R M vezes RK Sim? X Y vai em X contido em R M vezes Y ou seja, isso aqui é R M mais K É o que estamos fazendo aqui. Isso é chamado um cilindro sobre N caso típico curvas N pode ser uma curva então se a gente pega uma curva plana curva parametrizada pelo comprimento R como uma curva regular curva regular parametrizada por comprimento de arco está muito escuro lá em cima? Então a gente pode fazer alfa de I isso é um subconjunto R2 vezes R isso está dentro de R2 vezes R que é R3 então é um cilindro sobre curva plana bom por que que isso assim como eu escrevi não é uma superfície regular necessariamente isto não necessariamente é uma superfície regular podem ver por que o motivo é que estamos chamando de regular coisas diferentes uma curva regular não necessariamente mergulhada uma curva regular a derivada é sempre diferente de zero mas ela pode ter autointerseções então se esta não é mergulhada claro que o produto também não é mas fora isso se alfa é mergulhada sim isso é uma superfície regular se não é uma superfície imersa muito bem então cilindro sobre uma curva plana certo muito bem então nós vamos para várias aplicações é bom fazer a seguinte definição uma superfície parametrizada é simplesmente uma função fi de um aberto de R2 para R3 lembrem quando eu escrevo isso assim estou já dizendo que é diferenciável não vou escrever sempre nossas coisas vão ser diferenciáveis a não ser que eu fale que não saiba mas o importante é que não necessariamente não só talvez não seja um mergulho talvez não seja nenhuma imersão isso pode ter singularidades sim as singularidades de fi são os pontos x em u tal que a diferencial de fi em x não é injetiva agora agora vamos ver um exemplo onde é conveniente considerar essas coisas e claro vamos dizer que a superfície é regular ou seja a superfície parametrizada é regular se não é singular em nenhum ponto ou seja se é uma imersão a superfície parametrizada fi é regular se esse conjunto é vazio ou seja se fi é uma imersão certo? muito bem então não confundam superfície parametrizada regular com superfície regular uma superfície parametrizada regular é uma imersão a diferença está na palavra parametrizada superfície regular um troço mergulhado é o mais bonito que vocês podem pedir aqui isso pode ser imerso simplesmente mas vamos ver porque serve para construir mais exemplos ok um outro exemplo interessante um outro exemplo não isto eu devia ter colocado antes superfície regular é um gráficos então vocês pegam f uma função de r2 em r e definem o gráfico de f como sendo os pontos x y em r3 o ou seja em r2 vezes r que é r3 tal que f de x e y aqui é u que é o vocês já conhecem por gráficos a propriedade mais interessante que tem os gráficos é que existe uma carta global deles simplesmente a projeção a projeção ao primeiro fator então a projeção aliás a função de U no gráfico dada por Φ de X igual a X F de X isso é uma carta ou coordenadas globais isso é que é muito raro a gente nunca tem quase nunca tem coordenadas globais das nossas superfícies e a inversa lembrem todas as cartas são sempre difeomorfismos com as imagens e a inversa nesse caso é particularmente simples porque é a projeção ao primeiro fator tudo diferenciável satisfaz tudo o que está aqui trivialmente então esse gráfico é uma só variedade de novo aqui não tem nada a ver R2 R3 isso vale para qualquer dimensão só que vai dar hipersuperfície quando a gente colocar aqui N vamos ter hipersuperfícies de N mais 1 muito bem e é interessante embora chave bom embora é muito raro claro ter coordenadas globais ou cartas globais de uma variedade os gráficos têm e o que vale é que se bem em geral não temos sistemas de coordenadas globais todas as subvariedades mergulhadas as hipersuperfícies mergulhadas são gráficos localmente ou seja a proposição dada uma superfície uma hipersuperfície da superfície regular e dada um ponto P em S existe uma vicinhança que contém P que é um aberto aberto de S tal que U é um gráfico para alguma função isso também a gente viu no curso de análise sem variedades não vou não vou repetir a prova mas lembre como isto qual é a prova peguem P peguem um sistema de coordenadas qualquer P peguem a derivada alguma como essa tem tem posto 2 a imagem da diferencial e um plano então para algum dos três eixos esse plano vai se projetar no plano coordenado objetivamente sim ela pode ser vertical para uma vai ser para outra vai ser horizontal para outra a projeção vai ser incentiva então essa projeção é a que dá o gráfico essa projeção é essa P2 é a que dá o gráfico e simplesmente a função altura é esta f assim foi que a gente fez a prova muito bem uma coisa interessante importante é que em geral o que é mais difícil aqui ver é isto tudo depende da superfície e do sistema de coordenadas mas em geral o que é difícil de ver é que leva abertos em abertos mas se vocês a priori sabem que o conjunto é uma variedade diferenciável é uma superfície diferenciável vocês não precisam verificar isso isso segue automaticamente de ela estar no eje 3 de ser um mergulho em outras palavras supõe que você já tem uma superfície regular o que é uma carta nessa superfície bom basta pegar uma função desse tipo diferenciável em objetivo e depois o 2 ela é automaticamente aberta exercício então se esse em eje 3 é regular uma superfície regular ou uma subvariedade mergulhada tanto faz então um sistema de coordenadas phi é então não precisamos verificar que phi é aberto para concluir que é um sistema de coordenadas você entende o exercício ou seja se vocês já sabem que isso é uma superfície regular e pegam uma função assim diferenciável injetiva e de posto máximo então ele é automaticamente aberto é muito muito simples muito bem ok então quando a gente viu variedades diferenciáveis a gente estudou claro funções diferenciáveis a gente definiu como que era uma função diferenciável como era a gente tem duas variedades um ponto então a gente vê a imagem pega sistemas de coordenadas ao redor dos dois pontos desse RN e puxa a função para RN vê qual é a expressão dessa função nas cartas coordenadas a função é diferenciável no ponto se essa expressão em coordenadas é diferenciável como a mudança de coordenação de ifeomorfismos isso não depende do sistema de coordenadas nós vimos essa definição de função diferenciável claro que aqui vale a mesma coisa isso vai ser uma função diferenciável mas agora nós temos a vantagem da superfície estar no R3 então se nós temos por exemplo S1 e S2 superfícies regulares em R3 então uma função f de S1 e S2 é diferenciável se que S2 está contido no R3 então se eu componho com a inclusão de f vou ter uma função diferenciável vamos simplificar desculpe vamos simplesmente pegar uma uma curva por exemplo pegar uma superfície regular e pegar uma curva I em S quando é que essa curva é diferenciável bom eu afirmo diferenciável sim somente sim aqui temos I composto com alfa em R3 onde I é a inclusão de S dentro de R3 ou seja em vez de ver alfa como caindo na superfície essa a gente vê alfa caindo em R3 por causa da definição de superfície a gente precisa uma função diferenciável em R3 estas são as cartas de S então se vocês tentam aplicar a definição de função diferenciável isso o que vocês tem que fazer tem que pegar aqui um P0 aqui vocês pegam P que é alfa de T0 e aqui vocês precisam uma carta mas a carta vai cair onde a carta vai ser FI de U dentro de R2 em essa interseção V em R3 onde P está aqui então é a mesma coisa verificar que alfa é diferenciável com a estrutura diferenciável dada por essa carta que verificar que a composição é diferenciável a S é difeomorfa como superfície a sua imagem a imagem de inclusão dentro de R3 só a mesma coisa que estamos pegando subconjuntos de R3 sim? se entendeu? se entendeu o que eu falei? da mesma forma se agora temos F uma função entre duas superfícies para ver que F é diferenciável basta pegar qualquer curva em S1 passando por qualquer ponto e ver que a composição é diferenciável por exemplo então agora temos o caso anterior F composto com alfa é diferenciável se somente sim e composto com F composto com alfa é diferenciável por isso mas observem F é diferenciável se somente sim isso vale para toda alfa isso vale para toda alfa portanto F é diferenciável se somente sim e composto com F é diferenciável mas não precisa usar isso podem fazer diretamente por exemplo F F de S em R ao contrário bom aqui vocês vão ter o que vocês tem aqui vocês sabem que esse estão isso é em relação a diferenciabilidade então uma observação agora relacionada com isso pega uma função diferenciada também então o que nós sabemos nós sabemos que pega um ponto P em S e um sistema de coordenadas como aqui F então nós temos agora F composto com F esta função vai de um aberto em R2 para R sim essa função é diferenciável porque é composição de funções diferenciáveis mas se vocês olham a imagem a imagem de F F de U F de U e S interseção um aberto V isso quer dizer que vocês podem estender F a uma função em R3 isso é propriedade dos mergulhos de fato ou seja existe existe uma função F definida de V agora isso é um aberto de G3 para G tal que F tal que F restrito a S é F pequena pelo menos em F de U sim propriedade dos mergulhos a gente pode sempre estender F em uma vizinhança do espaço ambiente e vale a recíproca ou seja se nós temos uma função diferenciável no espaço ambiente recíprocamente se temos uma função F de V contido em G3 em R diferenciável então F F restrito a S é diferenciável para toda superfície S contida em V superfície regular E isso segue simplesmente da definição de superfície regular e das nossas cartas porque como vocês verificam que isso é uma função sobre S vocês precisam compor com as cartas mas aí o que fica o que é F restrito a S aí vocês pegam aquela carta F numa vizinhança de um ponto P e esta função composto com F nada mais é do que F composto com F porque a imagem de F já cai em S e isso aqui são composições diferenciáveis em R n é diferenciável é por isso que a gente está fazendo ao contrário como vocês veem verificar diferenciabilidade de funções definidas sobre superfícies acaba caindo em verificar diferenciabilidade de funções em R n mas não em cartas realmente vendo as funções como definidas no R n ou estendendo as funções definidas sobre superfície ao R 3 então é mais simples verificar costuma ser mais simples verificar que as funções são diferenciáveis porque elas estão no R 3 o R 3 ajuda a entender essa diferenciabilidade e por isso vocês deviam ter aprendido isto antes que o que aprendeu comigo muito bem caso particular é isso peguem então caso particular é quando F é uma isometria de R 3 se F é uma isometria de R 3 e vocês têm uma superfície regular tal que é invariante por F então o que isso aqui diz é que essa isometria essa função que é diferenciável vai ser diferenciável também em S em outras palavras se S tem alguma simetria por exemplo pense em F uma reflexão se S tem alguma simetria essa simetria vai ser uma função diferenciada como função de S simplesmente por ser a restrição de uma função diferenciada no R 3 muito bem um exemplo particularmente importante disso e vamos ver no curso porque que estas superfícies são tão importantes exemplos exemplos este vai ser um dos exemplos mais importantes do curso mas não posso dizer agora para vocês porque é tão importante mas logo vamos ver em poucas aulas porque isso é tão importante são as superfícies de revolução vocês podem o que é uma superfície de revolução vocês pegam o grupo ortogonal grupo das matrizes ortogonais vocês pegam um círculo dentro todo círculo dentro do grupo ortogonal é a rotação ao redor do eixo isso não é imediato mas é verdade se vocês querem simplesmente peguem as rotações ao redor do eixo mas então a gente em geral pega um círculo aqui dentro e ao menos uma mudança de base a gente sabe que esse 1 então é as rotações de ângulo teta ao redor do eixo z por exemplo ou seja isto é coseno de teta seno de teta coseno de teta menos seno de teta 1 coseno seno menos teta Isso é um subgrupo do grupo ortogonal Isomorfo a S1 Então, as superfícies de revolução Vão ser as superfícies que são invariantes Por esse grupo nesse sentido Como é que a gente constrói? Então, o que estamos fazendo? Não estamos pegando uma superfície Estamos rodando ela ao redor do eixo Z Então, o que fazemos é pegar um plano Contendo o eixo Z Qualquer plano contendo o eixo Z E interceptamos esse plano com a superfície Então, botemos o eixo Z aqui E vamos pegar este plano Por exemplo, o plano X Z Isso dá A interseção vai dar Uma curva Pode ser uma coisa assim Mas é claro que uma parte é equivalente à outra Não precisamos cortar com todo o plano Basta pegar um semi-plano Ou seja, o X positivo Que ao rodar Obtemos de novo a superfície Então, a gente não vai fazer isso Vai pegar só um semi-plano Esse semi-plano, então Isso aqui acaba sendo uma curva Que podemos parametrizar da seguinte maneira Pegamos Alfa de S F de S Zero X de S Ou seja, nós estamos botando o X Isso está no plano Dentro do plano Y igual a zero Então, as condições que tem Alfa São que é uma curva regular Mergulhada Mergulhada porque senão a superfície Que fica Não é regular Mas Vocês podem pegar uma superfície Uma curva imersa E obter uma superfície imersa Não tem problema Então, isso é Uma curva regular Mergulhada E o que vamos pedir É que F seja estritamente positiva Isso é Pelo seguinte Aqui A função F pode tocar no eixo O que eu Desenhei antes Era uma linda superfície regular Unicamente porque Essa derivada é horizontal Se vocês pegam como curva Uma coisa assim E rodam Ao rodar Vocês vão ter aqui um bico E não vai ser uma superfície regular Caso Que vimos na aula passada O cone Se vocês pegam Um segmento assim E rodam O que vocês obtêm É metade de um cone Que não é regular Aqui Certo? Então, por isso que a gente Pede Que a função F Seja Positiva Claro que vocês podem adaptar Bom Se F é zero Vocês tem que Garantir Que a derivada Se anula E Tem que tomar cuidado Porque poderia ser C1 Sem C2 Por exemplo Então, para evitar esses problemas A gente vai pedir Que F Seja estritamente Positiva Muito bem Então, agora A gente define FI De S Teta Como A rotação Dessa curva Isto é A gente vai ter A gente vai ter Uma superfície Parametrizada Cadê? Cadê? Eu vou apagar Eu vou apagar Esta por aqui Será que eu vou apagar? Aqui Só que nesse caso Se eu Restringir A esse Ao intervalo aberto É uma superfície regular Como a carta global Mas eu estou esquecendo O meridiano Aí para não esquecer O meridiano Poderia pegar Isto Mas isso Não é uma aberta O R2 Aí você diz Bom, mas pode pegar R Todo R Considera isso Como a função De Do intervalo E Onde está definido Esse está em I De I Vezes R Sim, mas aí não é injetiva Então se vocês pensam Fi Definida Como I R Em R3 Essa É uma superfície Parametrizada Regular E não é injetiva Falha de ser injetiva Por causa de que Estamos rodando No círculo Quando Teta vai além De 2pi Mas Para vocês Também vai ser Muito natural Pegar Em vez de pegar isso Pegar simplesmente Fi Como Ou Pegar outra Fi Pegar outra Fi Simplesmente Definida Do intervalo Vezes S1 S3 Seja que S1 É simplesmente R Dividido 2pi Z Isto é uma superfície Diferenciável A fi É um difiamorfismo Quando A curva For mergulhada Então Esta outra Fi Não é um sistema De coordenadas No sentido Que nós Definimos Como Porque ela não Sai de uma Aberta De G2 Mas Em algum sentido É mais Razoável Ou mais Mais elegante Considerar Isto Como um sistema De coordenadas Sembora Não esteja definida Em G2 Não é aberto Em G2 Sato Aqui Deixam trocar Só para Não ter que colocar Um sinal Aí Sim Está claro Bom Aqui Todo tem nome Né Esta curva Alfa Se diz Geratriz De De Fi Chamem S Afri I S R Então Aqui Fio S Alfa É a curva Geratriz Da superfície De revolução Os planos Quando a gente Intersecta Esse Com Um plano Z Igual A constante Ou seja Aqui está Z Quando a gente Corta com um plano Aqui A gente Obtém um círculo Né E Esse círculo São os paralelos Da superfície Assim Também Quando a gente Corta Com Os planos Contendo O eixo Z Z É chamado Do eixo Com Essa parametrização O O O eixo Então o eixo Z É o eixo De S Lembrem que De novo Aqui podemos pegar Qualquer círculo Então A menos De uma Transformação Linear De uma Transformação Ortogonal Podemos Escrever A coisa Assim A menos De uma Isometria Do espaço Ambiente Podemos Normalizar A nossa Superfície De revolução Assim Mas o eixo Podem pegar Qualquer eixo A priori Então Nessa Nessa Maneira De escrever A superfície O eixo C É o eixo De S Visto Assim O eixo Da superfície É O subespaço Fixo Pelo subgrupo Observem Que O subespaço Gerado Pelo E3 É Fixo Pela O eixo Z É fixo Por esse Subgrupo Então Nessa Anotação Isto Na verdade É O conjunto Dos pontos Fixos Pelo S1 A gente Não vai usar Realmente Então Isso É o eixo E os meridianos A gente Pega Planos Contendo O eixo Interseção Que O eixo Passa Pela Origen Para descrever As coisas Assim Então Temos Paralelos Meridianos Eixo Por que Nós vamos Definir Ao longo Do curso Nós vamos Fazer geometria Como falei Na aula Passada Nós vamos Definir Certos Objetos O que Vamos Ver É que Esses Objetos Podem ser Muito Difíceis De calcular Em geral É impossível Calcular Explicitamente Esses Objetos Equações Diferenciais Parciais Ou Equações Diferenciais Ordinárias Não lineares Que Vocês Não Têm Uma Expeção Explícita Mas Tem um Contra Exemplo Às Vezes Não É Assim E O Mais Bonito Contra Exemplo São Superfícies Revolução Aqui Dá Para Calcular Tudo O Que Legal Porque Vocês Têm Uma Classe Relativamente Grande De Superfícies Para Cada Curva Você Tem Uma Superfície Então Tem Uma Classe Relativamente Rica De Superfícies Nas Quais Vocês Podem Calcular Tudo Em Particular Tem Teoremas Elegantes E Bonitos Sobre Superfícies Revolução Graças A Isso Graças A Propriedade Tão Forte Que O Que Está Por Trás Disso É Que Elas São Invariantes Por Um Grupo Grande De Simetrias Elas Têm Muitas Simetrias Tem Um Círculo De Simetrias Oito Porque A Superfície Tem Dimensão Dois Então Tem Um Círculo De Simetrias É Muito Forte Muito Bem Então Essas São As Superfícies Revolução Outro Exemplo Legal Superfícies Parametrizadas Aqui Se Vê Melhor Melhor Ainda Do Que Aqui A Vantagem De Considerar Superfícies Parametrizadas Ou Imersões Ou Simplesmente Funções Diferenciáveis Vêm Vêm Uma curva E Em Cada Ponto Da Curva Considirem A Reta Tangente Uma Curva Em R3 E Em Cada Ponto A Reta Tangente É Curva Então Isso Vai Desenhar Uma Família Um Parâmetro De Retas R3 Sim Isso É Um Caso Muito Importante De Um Tipo De Superfícies Que Vamos Ver Mais Para Frente Se Llam Superfícies Tangentes Então Exemplo Superfícies Tangentes A Curvas Regulares Então Qual é a Ideia Peguem Alpha Em R3 Uma Curva Regular Então Como vocês Constroem A Superfície Que Eu Acabei De Definir Bom Regular Quer dizer Que A Derivada É Sempre Diferente De Zero Então Eu falei É A reta Em cada Ponto Eu pego A reta Tangente A curva A reta Tangente A curva Está Parametrizada Por Alpha De S Mais T Alpha De S Quando Eu Movo T Para T Real Isso Aqui Parametrizar Toda A reta Tangente Então Defino FI De S T Como Isso Então Bom Tem um problema Por exemplo Alpha Poderia Ser Uma Reta Então Isso Aqui Não é Uma Superfície Isso Aqui Sempre Reparametrizando Sempre A Mesma Reta Então Quando É Que Isso É Regular Quando Quais São Singulares Isso Aqui Em princípio É Simplesmente Uma Função De I Vezes R R3 É Uma Função Diferenciável Então É Uma Superfície Parametrizada É O que Nós Definimos Como Superfície Parametrizada Mas A imagem Pode não ter Dimensão 2 Nem sequer Nenhum ponto Mas Vamos calcular Então Quem É A Derivada De FI Em Relação A S Então O que A gente Quer ver É Onde É Que FI É Uma Imersão Que Eu Vou Também Denotar Por FI S Como Fizemos Em Análise Variedades Então Isto é Alfa Linha De S Mais T Alfa Duas Linhas De S E Quem É A Derivada De FI Em Relação A T É Simplesmente Alfa Linha S Então Os Pontos Regulares Singulares São os Pontos Onde Alfa Duas Linhas Não É Colinear Com Alfa Linha E Onde T Diferente De Zero Ou seja Que Se T É Zero Isso Não É Regular Então Pontos Singulares Os Pontos Singulares De União Que Bom O que vocês precisam É que Então Então O que vocês precisam Aqui Para garantir Que FI É Regular É que Se T Não É Zero É que Este Seja Não Seja Colinear Com Este Mas O que Quer dizer Que Este Não É Colinear Com Este Que A curvatura Não É Zero Né União Os S Tal Que A curvatura De Alfa É Zero Lembrem Que Eu Deixei Um Exercício Na aula Passada Que Calcular A curvatura De qualquer Curva E Não Importa A Parametrização E O que Diz É que A curvatura De Alfa Quadrado É Norma De Alfa Linha Quadrado Norma De Alfa Segunda Quadrado Menos Alfa Linha Alfa Segunda Quadrado Dividido Pela Norma Alfa Linha De Sexta Por Cauchy Schwartz Isso É Sempre Maior Igual A Zero E É Zero Exatamente Quando A derivada Segunda Colinha Com a Deriva Primeira Então Pelo exercício Que eu falei Justamente A condição É A curvatura De De Alfa De S Não Ser Zero Para Ser Regular Portanto O conjunto Singular É S Então Então Independente Independente Da curva A gente Tem que Tirar T Igual a Zero Peguem por Exemplo Uma curva Que tem Curvatura Diferente De Zero Em todos Os pontos Então Essa Parte Não Existe Mas Ainda Tem Isto E o Domínio De Definição Da Phi É Um Intervalo Vc r Então Pensem Peguem o Intervalo Conexo Também Mas Mesmo Pegando Um Intervalo Conexo Mesmo Pegando Uma curva Que tem Curvatura Diferente De Zero Em todos Os pontos O Conjunto Regular É Desconexo Porque T Igual a Zero Separa R Não T Positivo Não T Negativo Em outras Palavras Essa Superfície Tem Duas Folhas Se vocês Olhem Um desenho De uma Superfície Assim Vocês vão Ver que São Duas Folhas Assim E O Conjunto De T Igual a Zero É Justamente Onde As Duas Folhas Encontram Sempre Singular De Que FI Desta Parte FI Do Conjunto T Igual a Zero Quem É Este Bom Pegar T Igual a Zero Aqui É A Imagem De Alpha Ou seja Justamente Os pontos Sobre A Curva São Os pontos São Sempre Pontos Singulares Isso é Um Um Tipo De Uma Subclase Da Classe De Superfícies Regradas São Superfícies Que Por Cada Ponto Passam Uma Reta Particular Mas Esses São Muito Especiais Muito Bem Então Chega De Exemplos Vamos 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 Continuar O Estudo Da Estrutura De Como Quais São As Vantagens Que A Gente Tem Por Ter A Superfície Dentro Do Espaço Euclidiano Nós Vimos Espaço Tangente Nós Vimos Que Toda Variedade Diferenciável Tem Em Cada Ponto Tem Espaço Tangente Esse Espaço Tangente É Uma Coisa Que É Um Objeto Que Primeira Vez Que Vocês Viram Vocês Se Perguntaram Que Troço É Esse É Um Espaço De Funções Que Hage Sobre Os Germes A Função Dual Que Troço Esse Que São As Derivações Bom Isso É Uma Abstração Do Que A Gente Entende Intuitivamente Por Espaço Tangente Que Se Vê Justamente Superfícies No R3 Mas O que Quer Dizer Isso A Gente Está Pensando Um Subconjunto Uma Superfície Como Subconjunto R3 Pegamos Um Ponto O Espaço Tangente Então É Um Subespaço Afim Do R3 Não É Mais Um Original Assim Que Nasceu Não É Um Espaço Vitorial De Do Dual Das Funções Diferenciais Não Um Subespaço Afim Do R3 E Como Bom Se Pegamos Então P Em S Uma Superfície Regular Do R3 Vocês Tem Várias Maneras De Ver Isto Por Exemplo Peguem Uma Carta P Está Aqui FI De Zero Por Exemplo É P Então A Diferencial De FI A Imagem Da Diferencial De FI Zero Que Que Isto FI É Uma Carta Então Tem Posto Máximo Isso Quer dizer Que Injetiva A Diferencial De FI Então A Função Injetiva De R2 Em R3 A Imagem Portanto Um Plano Este Plano Na Verdade Passa Pela Origem Não Passa Pelo Ponto P Então A Gente Pega Este Plano E Traslada Temos Temos Nossa Superfície Estamos Pegando Um Ponto Aqui P Estamos Pegando A Imagem De Uma Carta E Trasladando A Imagem Da Diferencial Da Carta Em Zero FI De Zero P E Conseguindo Esse Plano Afin Isso Aqui É Um Plano Afin Em E 3 Claro Que Isso Não Depende Da Carta Verifiquem Isso Mas Está Claro Que Não Depende Então Isso É Uma Manera De Ver Outra Manera De Ver E Bom Vocês Pegam O Conjunto De Todas As Curvas Diferenciales Em S Que Passam Por P E E Agora Lembrem Isto É Uma Curva Que Cai Em S Esse É Um Subconjunto De R3 Então Alpha Automaticamente Já É Uma Curva Em R3 Ou Se Vocês Querem Ser Absolutamente Formais Com O Que Vocês Estão Acostumados Só Compor Com Inclusão Então Peguem Todo O Conjunto Dessas Curvas E Peguem As Derivadas Em Zero Se Vocês Aqui Pensam A Derivada Em Zero Como Passando Como A Curva Passando Por P Ou 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 A Fim Vocês Não Colocam Essa Translação Então Também Podem Pensar Isto Como O Espaço Tangente E Mais Uma Claro Essa É Uma Superfície Diferenciável Então E Vocês Têm Inclusão De Esse Em R Em Têm Fwns Cri De Têm 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto